Este é o professor e também o escritor Giovanni Pacelli, lançando um novo livro, é isso? Novo livro, Contabilidade Pública, da editora 3D. Esse livro é resultado de um trabalho de vários anos, aproximadamente 7, 8 anos, que eu dou aulas para concurso e para graduação na área tanto de concurso quanto da área acadêmica. Ele está totalmente atualizado com as novas normas internacionais, que vem se modificando ano após ano. Ele atende também profissionais que atuam em prefeituras de todo o Brasil, as 5.500 prefeituras, os 27 estados e todos os servidores federais que trabalham na área de contabilidade pública. O objetivo do livro é deixar a linguagem mais clara, mais simples. Além disso, o livro conta com QR Codes. O que é um QR Code? Você vai passar um cursor e aí ele vai te direcionar para alguns vídeos da internet. O livro tem muitos exercícios, ou seja, é um livro didático para realmente deixar o leitor familiarizado com a matéria e confiante para ou estudar ou para conduzir o seu trabalho no dia a dia. Ou seja, não é só para concurso público, né? Não, não é só para concurso público. Atende também o curso profissional e acadêmico. É o seu segundo livro, não é isso, por favor? Esse livro seria, na verdade, o quarto. Mas eu considero que ele, na verdade, é o primeiro. Porque os outros livros, eles eram meio que incompletos. Eles não eram livros que realmente garantiam do começo ao fim o domínio da matéria. Esse é o primeiro livro, realmente, que ele completa todo o ciclo. Certo? E aí, ano que vem, eu vou lançar outro livro que tem outra abordagem. E o lançamento é nesta quinta-feira? O lançamento vai ser hoje, na Livraria Cultura, na Shopping Varanda Mall, na Dom Luiz, aqui em Fortaleza. Eu já fiz um lançamento em Brasília e ano que vem eu vou fazer um lançamento no Rio e em São Paulo também. Sete da noite? Sete da noite, 19 horas, estaremos lá, sessão de autógrafos. Todos convidados. Sete da noite, 19 horas.